O lançamento do carimbo Trodot Print 4.0 foi um evento especial e promissor, pois apresentou o primeiro carimbo ecologicamente correto e com o design mais arrojado do mundo. O evento aconteceu com a presença de profissionais da área interessados neste segmento, para discutir e destacar as características do produto. Eu tenho uma relação com a Trodot já faz mais de 15 anos quando eles chegaram aqui no Brasil. Esse produto realmente me impressionou, de todos os carimbos que desde que eu comecei a trabalhar com ele, achei sempre muito bem elaborado e tudo. Esse aqui realmente surpreendeu. Com certeza ele vai revolucionar o mercado, porque o tamanho, essa proteção que já vinha sendo solicitado pelos consumidores finais há muito tempo. O lançamento foi muito bonito, houve muitas explicações, esclarecimentos. Eu acho que focou bastante uma coisa que hoje em dia trabalha-se muito. Ele tem o ecologicamente correto. Se você pensar no meio ambiente, no desgaste que você vai ter, então você preservar isso é muito importante. O manuseio especificamente dele é muito importante. Ele é pequeno, fácil, transporta. As cores estão muito novas, bonitas. Está um design lindo. É uma coisa que eu acho que o mercado vai assumir rapidinho. Vai ser uma coisa muito bonita. Gostei muito do carimbo, foi mais do que eu esperava. Ele é bem compacto, bom para colocar na bolsa. Ele tem um protetor que não mancha também. Esse apelo ecológico hoje é muito grande, então isso vai ser um diferencial. Então eu acho que é um carimbo realmente que vai nos ajudar muito como carimbeiros no mercado. Somos representantes da Atrodate há 15 anos. Nós trouxemos o print 4.0 há dois meses e nós já vendemos cerca de 30 mil peças em dois meses. Então eu acredito que o carimbo é um sucesso. As pessoas vão gostar muito. Um carimbo inovador, um carimbo leve, um carimbo pequeno. Eles estão sempre buscando melhorar o carimbo da Atrodate. Por isso que a Atrodate está sempre um passo à frente. No mesmo dia, a Atrodate, a líder mundial na fabricação de carimbos de autotintagem e máquinas de gravação a laser, esteve presente na Office Paper Brasil Escolar, a maior feira do continente americano em produtos, suprimentos e acessórios para escritórios, papelarias e escolas. Há décadas que esta empresa é a pioneira na indústria de marcação internacional. E foi com enorme sucesso que esteve presente neste evento para receber seus clientes e surpreendê-los com o novo carimbo Atrodate Print 4.0. Este ano, a novidade da feira escolar é o lançamento do carimbo 4.0 Atrodate. Este é um carimbo muito especial que estamos trazendo da Áustria para vocês. Um carimbo de alta qualidade, incrivelmente pequeno. Este carimbo vai com uma tapa protetora, tirando a tapa protetora, abre o carimbo e está pronto para fazer impressão. Este carimbo tem uma outra novidade. Tem uma sistemática muito fácil para trocar a almofada. Simplesmente, se tira a almofada com os dois dedos, não se suja as mãos. O carimbo 4.0 Atrodate, o novo Print, é um carimbo ecologicamente correto. Este carimbo foi feito com mais altos padrões de qualidade na Áustria e foi certificado para a WWF, World Wildlife Fund of Nature, como o primeiro carimbo climaticamente neutro. Como conseguimos ter esses resultados? Primeiro, Atrodate logrou evitar a emissão de CO2 no seu ciclo de produção. Diminuímos a emissão de CO2 em até 49% em comparação do produto anterior. E também, o Print 4.0 tem até 60% de material reciclado. Assim, conseguimos ter o primeiro carimbo climaticamente neutro do mundo. Sou representante da Atrodate aqui em São Paulo. Já trabalhamos juntos há mais de 15 anos. Trabalhar na Atrodate é uma felicidade, né? Nós fomos pioneiros nesse tipo de produto e, claro, desenvolvemos o produto, muito trabalho, muita pesquisa e levando sempre em consideração a opinião e as necessidades dos nossos clientes, né? E nós estamos aqui, mais uma vez, inovando e fazendo uma coisa de acordo com o que o mercado precisa. Esse é o carimbo. Atrodate. Nesse momento histórico em que a Atrodate está lançando o novo Print P4.0, nós estamos muito felizes em participar deste evento aqui em São Paulo. É uma oportunidade que estamos mostrando ao mercado brasileiro e este carimbo que reúne uma série de vantagens em comparação aos outros produtos que existem no mercado. As vantagens que a gente pode agregar a este produto são as dimensões bastante reduzidas. Todas as solicitações que nós ouvimos dos nossos clientes e ter um produto limpo, um produto que seja bonito, um produto de fácil manuseio, leve ao carimbar, nós temos agora no Trotate P4.0. Sou representante da Trotate em todo o estado do Rio de Janeiro. Conheço a história da Trotate desde o primeiro carimbo automático P1. Começou P2, P3 e agora o P4 que chegou para realmente, falar um pouco assim, arrebentar. É um design muito alojado, uma funcionabilidade extraordinária. Pegamos o maior índice de aprovação em tudo, design e funcionabilidade. Foi uma surpresa extraordinária. Sou Estevam, gerente de venda da empresa Tronord, distribuidora da Trotate em todo o norte e nordeste. Em setembro estaremos comercializando esse carimbo que atingiu todas as expectativas da Trotate aqui no Brasil e no mundo. Muito versátil, muito chique. Se você ainda não adquiriu o seu Trotate Print P4.0, adquira. Eu tenho certeza que usando esse produto você não vai querer mais outro carimbo em sua loja. Parabéns, Trotate. Parabéns, Trotate. Parabéns, Trotate. Parabéns, Trotate. Parabéns, Trotate. Parabéns, Trotate. Print P4.0, o novo sucesso no Brasil. Parabéns, Trotate.